Boa tarde a todos, nós estamos aqui no anfiteatro da Meditronic, fazendo a cobertura do curso nacional dos residentes, especificamente no quarto ano de residência. Nós temos o prazer aqui de poder falar com o doutor Paluan Cardoso Novo, que é da Universidade Federal do Amazonas, Hospital Universitário Getúlio Vargas, que veio aqui participar, nos prestigiar nesse primeiro dia do evento. Eu gostaria de começar perguntando pra você, Paluan, o que que você acha da importância da SBN em promover esse tipo de evento na formação como residente? Boa tarde a todos, obrigado professor pela pergunta. Na verdade é extremamente importante, né, se você pega uma sociedade médica, que muitas das sociedades que eu conheço, não é que se importa, mas trabalha muito mais com especialista, você pensar ainda no médico que tá se graduando pra ser especialista no residente, isso é fantástico, né? Eu não conheço nenhuma sociedade que se importe com isso, ou seja, dedicar um tempo exclusivo, trazer pessoas nas quais são pessoas renomadas no nome e dedicar pra uma formação acadêmica, ou seja, pegar o residente, lapidar ele pro mercado de trabalho, pro conhecimento, tudo em prol ao residente, né? E você pensa assim, ao paciente, né? Você pensa assim, um país continental, uma sociedade médica que tem que cuidar de vários outros serviços, então isso também é importante, né? Trazer o residente pra cá, se dedicar pra contribuir pra essa formação. Então, pra mim é fantástico. Eu me lembro que quando eu comecei, o senhor também tava fazendo, o senhor escreve o artigo, escreve livro e tá aí influenciando todo mundo. Então, as pessoas que eu tô tendo aula, são pessoas que eu li os artigos, né? Que eu li trabalhos, inclusive, da maioria dos palestrantes. Então, isso é muito fantástico, é inspirador pro residente, né? E é legal ver também que a sociedade tá olhando pra formação de quem ainda não virou neurocirurgião, né? Exatamente. As sociedades, elas foram criadas para o especialista, né? Pra diversas outras funções pro especialista. E pra quem tá começando agora, é fantástico, porque você vai colher o fruto no futuro disso, né? Então, você tá preparando o residente pro mercado de trabalho, pro conhecimento, pro paciente. Eu tenho certeza que isso vai influenciar na vida de todos os residentes aqui presentes, né? E fala uma coisa pra gente, em relação ao período da pandemia, que nós tivemos uma situação peculiar no mundo e no nosso país. O que que você vê da diferença de fazer um evento presencial, de poder tá aqui, de ver outros colegas, de ver os professores? Como é fantástico isso também, porque mais um ponto positivo pra SBN, né? Ela nunca abandonou a gente mesmo na pandemia. Na pandemia teve as aulas, os cursos foram online, só que eu acho que foi a resiliência da pandemia mesmo, né? Acho que tinha que acontecer. Eu vim desse fruto da pandemia, então muitos dos eventos, inclusive congressos, eu não participei. Então, pra mim, mesmo no R4, esse tá sendo o primeiro curso que eu tô participando. É fantástico, porque chega o momento que chega as aulas. Uma coisa é você ficar assistindo a aula, você faz até uma pergunta, mas a interação, conhecer preceptores que eu nunca conheci, conhecer pessoas que escreveram o artigo, escreveram o capítulo de livro, tá aqui com os outros colegas, conhecer novos serviços, a gente troca figurinha, troca telefone, daqui a pouco eu quero fazer um curso em outro estado, então não há dúvida que presencial é extremamente melhor, é muito melhor realmente. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de convidar todos pra continuar aí conferindo a cobertura da SBN TV ao longo desse dia de hoje, no próximo dia de amanhã, onde nós teremos atividades práticas.